LB, te amo! LB, te amo! Aquele jeitão! Valeu, minha rapaz! É o Diego que tá presente no podcast 06! Cara, perdi até as contas de quantas vezes eu gravei isso aqui, cara! Caraca, vamo ver se agora vai, vamo embora! Eu vou te dar-lhe o papo reto, é ele que te taca vara! Olha quem tá vindo ali, é a tropa do Metval! Metvala! 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 Tá começando o podcast do LB! Metvala! 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 Te amo! Te amo! Te amo! É uma porra aí, uma! Só gasto! Dinheiro! Puta toda, pai! Gratidão! Só fode comigo no teu! Metvala! É uma porra aí, uma! Metvala! Metvala! www.tikzindusfri! Eu descobri! O teu segredinho! Você veio pra favela pra sentar, pois, irmãozinho! Chamo-te, vai L.P. Elixir leva pra base Catucato a buzitar na favela com vontade Chamo-te, vai L.P. Elixir leva pra base Catucato a buzitar na favela com vontade Desce Caxereca, travando no fio Vou te dar um palpito Caxereca, na posição que tu margou Desce Caxereca, travando no fio Vou te dar um palpito Caxereca, travando no fio Desce Caxereca, travando no fio Desce Caxereca, travando no fio Tchau, tchau, tchau Alô novinha que vem toda produzida aqui pro baile Na tensão do fode, fode, fode Alô novinha que vem toda produzida aqui pro baile Na tensão do fode, 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 fode Atenção que tu mais gosta, rambora, rambora, rambora Na tensão do fode, 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 fode Na tensão do fode, 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 fode Na tensão do fode, 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 fode No baile da sua se a procura de aventura Controla essa raba Vem de quadro na piroca Aguenta o corpo, porra Vem de quadro e vai No chão desse que eu quero ver Voz xinxê não vai mais se chamar VN da glória Voz xinxê vai se chamar o brabo O brabo do youtuber Dual Chart blend Que panorama G1 G1 No go go G1 Mm G1 Nesse instante, despeço bem na planta, sorriso com diamantes Nesse instante, eu vou passar na minha, despeço bem na planta Robôner, zombôner, robôner, robôner Espero o plantão acabar, tu pega o beck e sai subindo Sessão de enforcamento, putaria no ouvir Espero o plantão acabar, tu pega o beck e sai subindo Tu pega o beck e sai subindo Sessão de enforcamento, putaria no ouvir Sessão de enforcamento, putaria no ouvir A do Cesarão não faz amor, é só sexo agressivo A da paça não faz amor, é só sexo agressivo A do 17 não faz amor, é só sexo agressivo A da manzina não faz amor, é só sexo agressivo Cabeçada no colo do útero, soco na costela Digital do JG, tá na bunda dela Digital do LB, tá na bunda dela Digital do JG, tá na bunda dela Digital do LB, tá na bunda dela Esse lindíssimo, o meu café, o seu amor, é só sexo agressivo A de velho, a lua, a lua, a lua, a lua, a lua A lua, a lua, a lua, a lua, a lua, a lua, a lua Digital do JG, tá na bunda dela 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 Joga, joga, joga na minha cunha E eu pego pra ela voltar Tenta, 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 tenta Isso daqui tá bom demais Isso daqui tá bom demais Droga pra frente, droga pra frente, droga pra frente, droga pra frente, droga pra frente Você falou que ia me dar Sempre ia ser um outro no global Consegui me arrumar E coloquei pra tocar o som Só que eu não imaginava Que você iria desmarcar em cima da honra Já te represento Vou até voltar, voltei pra casa Pouco de tesão, mas tanto com sua bocada Vai querer me dar Mas vai ser tarde Não vou te comer Tu foi covarde Quanto um botoar Com as suas amigas Todas vou botar Pra sentar na pica Mas vai ser tarde Não vou te comer Tu foi covarde Com as suas amigas Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Pula 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 Peu Pula 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 Pula, 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 desce e sobe vagabunda Fica de caca, vai, vai, fica de caca, de caca Fica de caca, vai, vai, fica de caca, de caca Então dá o stank na calcinha Sou um de cota e rebota, vai até chota trem Sou um de cota e rebota, vai até chota trem Vem, 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 vem Na posição que tu margou Enquanto irremoto faz a tensa Sobo nessa! Pula, pula, pula Pula OI Pula OI OI Ela já se sente em casa aqui no baile da selva Tudo descendo, 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 descendo na piroca Me chama de amor, pede com carinho Me enforca que eu gosto, o fuder no escur pall Ele me fez gozar, baby Olha só que eu tenho 15, pai Vem Rafael Fox, pede com carinho De pente alongado, bigodinho fininho Assim tu me faz gozar, baby Me faz gozar, baby Vem DJ Juan, pede com carinho Me enfoca que eu gosto, fudeu no escurinho Ele me fez gozar, baby Me faz gozar, baby Daquela Card i を Gozaza, daquela Car i zuvga Naquela Card i zuvga Za Meu tão cansado de viver essa praga nailsar A quecimento Eu tô cansado de viver essa porra, que mim na lua Vem, mulher, vai ver! Vem, mulher, vem, mulher, vem, mulher Vem, mulher, vem, mulher Vem fuleza, 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 vem fuleza Ela chama Rabi na compensa, bomba na aviante e fala o letão Sou Kalibal, Kalibal, Kalibal O hitman dos Kria, Robô Ela gosta muito que norma certa, pega bolado, deixa ela de quarto Mão no cabelo, tapinha na bunda, me xinga, me arranha e me deixa virado Dentro do quarto é aquele swing, doença danada que eu chanto no pique Na posição de ataque tu fica, que eu venho bolado de taqui bombiz Ela senta firme, ela vem de quatro, ela senta firme, ela vem de quatro No baile do Cesarão, do L.P.PH bolado Ela senta firme, ela vem de quatro, ela senta firme, ela vem de quatro Nove e a safada, do L.P.PH bolado Ela senta firme, ela vem de quatro, ela senta firme, ela vem de quatro No baile do Cesarão, do L.P.PH bolado Sai de 4, flexiona e desce devagarinho Rui me chama de puto que eu te daco com o jeitinho Também com esse medo se entrega pra mim Nada não, tá fudendo o whisky, baseia-te Só é desce, farmacêutico de 4 no quadratim Me olha com essa cara que eu vou machucando assim Desliza, desliza, desliza Desliza, desliza, desliza Então pega essa jogada, olha só como é que pode No mamão tá o copão Vem jogando, vem jogando, olha só como é que pode Vem jogando, vem jogando, olha só como é que pode Os amigos tá quebrando sem deixar cair o copão Cheirosão e ventrajado sempre chamando atenção Elas fica impressionada Pra tropa da penha, ela joga, ela joga, ela joga bucetinha Pra tropa da penha, ela joga bucetinha Ai que delícia, ai que delícia Rapinha do penha, rapinha do penha Vem jogando na bucetinha Ai Cali, senta na pica Vem jogando na bucetinha Ai Cali, senta na pica Ai Cali, senta na pica Senta na pica Olha quem tá vindo, olha quem tá vindo, olha quem tá vindo, olha quem tá vindo, olha quem tá vindo Olha quem tá vindo ali Tropa do titi Essa é a tropa do titi Oh my God Essa é a tropa do titi Putaria intensamente Nós come lá de quatro, nós come lá de frente Essa é a tropa do Titi Bota com riva na minha buceta, dá tapa na cara, eu vou pedir tu soca Soca, 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 soca Bota com riva na minha buceta, dá tapa na cara, eu vou pedir tu soca, 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 soca Essa é a tropa do Titi Tropa do Titi Rua, nariz, ele é o cara, mais de 20, engravidou Toca Toma Toma Quem mandou se envolver, os Peter Boa de raça Quem mandou se envolver, os Peter Boa de raça Tropa do Titi Vai começo a buspe Boa geusma Abusme sua Abusme sua Abusme sua Abusme sua Abusme sua Sou velho com bolado do novo É uns peitos cromado, tu ta doido Brota aqui na selva pra tu ver que é de verdade Brota aqui na selva de verdade Engarrafamento de fuzil no meio do baile Engarrafamento de fuzil no meio do baile Alô Flavia, maçã nessa, viado Papo reto, papo reto Parou tudo Só é pélio cobolado Do novo Tem uns peitos cromados, tu tá doido Brota aqui na selva pra tu ver que é de verdade Brota aqui na selva pra tu ver que é de verdade Engarrafamento de fuzil no meio do baile Engarrafamento de fuzil no meio do baile Fica à vontade, não fica na indecisão Fica à vontade aqui no baile do peão Roça chão, roça chota no pirota No pirota, no pirota, no pirota No pirota, no pirota, no pirota A chota dela fica enferma igual o Lança que pisca Ela tá desesperada, aqui é os menor da FIBA Vamos der, vó Vem pra pé, vem pra céu A chota dela fica enferma igual o Lança que pisca Ela tá desesperada, aqui é os menor da FIBA Tá acabando o meu plantão, eu vou tacar nessa novinha Tá acabando o meu plantão, eu vou tacar nessa novinha Vem pra pé, ó Dentro do jeep renegade, eu taco, 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 taco Vamboração mulher, vambora Dentro do jeep renegade, eu taco o pau Nessa bandida, eu vou te catucando forte Sem tirar água aqui da cita Vai mulher, vai, vai Vai na posição que tu mais gosta Vai, de quarto, de quarto Vão dar um estanque na calcinha Vai Vou tacar, vou tacar, vou tacar o pau nessa bandida Vou te catucando forte, sem tirar água aqui da cita Dentro do jeep renegade, eu taco o pau nessa bandida Dentro do jeep renegade, eu vou te catucando forte Sem tirar água aqui da cita Vou puxando o teu cabelo, sem tirar o fuzil da mira Vou puxando o teu cabelo, sem tirar o fuzil da mira Me bota de quarto, puxar meu cabelo, me dá solta pombolado Ai caralho, ai caralho, vai ficar apaixonado Ai caralho, ai caralho, vai ficar apaixonado Tô vaga sentada na tua piroca, comando meu baseado Ai caralho, ai caralho, vai ficar apaixonado Ai caralho, ai caralho, vai ficar apaixonado Dentro, dentro da fiat duro, eu taco o pau nessa bandida Vou te catucando forte, sem tirar água aqui da cita Vou puxando o teu cabelo, sem tirar o fuzil da mira Vem pra pé, vem pra céu Vem pra pé, vem pra céu Alô 2G, essa daqui tá foda, moleque, papo reto Virou minha preferida, pega a visão Pólida, 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 pão mais tarde Vou no pé, vou no pé, vou buscar forte Ela já vem na intenção, querendo mão daniga através do homem Comprei um maço de canton Os balão tão apertado Uma coisa menina, que agora eu te falo Quando ainda eu começo, a tu joga o rabo Ritminho envolvente, tu vai embaixo Em baixo Desce olhando pra mim Tua bunda vai no chão e o barro vai subir Desce olhando pra mim Tua bunda vai no chão e o barro vai subir Desce, cai Desce, cai, bate com o bicho, tá chota no chão Bate, cai, desce, cai, bate com o bicho, tá chota no chão Desce, olhando pra mim A bunda lá no chão, meu barro vai se vir Desce, olhando pra mim Ela vem pro quarto, é o general Mas tá do bandido mau Que tá sempre desgrupado e na bandoleira tá fau Ela vem pro quarto, é o general Gosta do bandido mau Que tá sempre desgrupado e na bandoleira tá fau Ela gosta de adrenalina, desce com a bucetinha Hoje tu tá com sorte, vai fuder com a tropa rica Ela gosta de adrenalina, desce com a bucetinha Hoje tu tá com sorte, vai fuder com a tropa rica Se o abelha te gravida, tu tá bem de vida Tu tá bem de vida, tu tá bem de vida Se o urso te gravida, tu tá bem de vida Elas sabem que nós é pica, nós é pica, nós é pica Elas sabem que nós é pica, nós é pica, nós é pica Encomenda pra as amigas Se o professor te engravida, tu tá bem de vida Tu tá bem de vida, tu tá bem de vida Se o macaco russo te engravida, tu tá bem de vida Hoje tu tá com sorte e vai foder com a tropa rica Hoje tu tá com sorte e vai foder com a tropa rica Oi, Diaca Travessadão, com cara de mal Os menor da selva, porta-gloque para fora O atapaque rolando Diaca Travessadão, com cara de mal Diaca Travessadão, com cara de mal Essa tá foda, Flavio O menor da selva, porta-gloque para fora O menor da selva, porta-gloque para fora Então vai, vai, vem, pode vim que a hora é essa Hoje você vai foder com a tropa, a tropa da selva E o que? Tu vem com a buceta que o abelha te atravessa Tu vem com a buceta que o urso te atravessa Vambora! Tu vem com a buceta, essa tá muito foda Novinha do juramento, a tua abelha te atravessa Novinha da Fookman, o urso te atravessa Novinha do faz quem quer, macaco russo, pega a visão É a cadeia alimentar, fazer o que? Ai cacete Fazer o que? Urso come peixe, come peixe, come peixe Urso come peixe, come peixe Urso come peixe, come peixe, come peixe Urso come peixe, come peixe, come peixe É a cadeia alimentar, fazer o que? Ai cacete Urso come peixe, come peixe, come peixe Urso come peixe, come peixe, come peixe Urso come peixe, come peixe E a que atravessa não, o carote Saideira rapaziadinha, muito obrigado a você que tá ouvindo o podcast Podcast 0C do LB Silvestre, tá bom amor? Olha só, saideira Oi tu que é baile de favela, lembrei da ponte amarela Hoje tu vai dar buceta por moleque aqui na selva Tu que, tu que é baile de favela, lembrei da ponte amarela Hoje tu vai dar buceta por moleque aqui na selva Se o bagulho é putareia, cachorrada e sacanagem Hoje tu vai dar buceta por moleque do Antares Tu já sabe tão piranha, eu não vou falar de novo Hoje tu vai dar buceta por moleque lá do rosto Taca xerecla no chão, sei que tu tá com tesão Tu também vai dar buceta por moleque do Cesarão No barilho da selva o bagulho é foda É foda, é foda, é foda No barilho da selva o bagulho é foda É foda, é foda, é foda Onde eu posso inspirar minha cola Oh muda essa chota Obrigado.